Bom dia, eu achei impressionante, tá? Agora eu liguei lá no ICL, né, pra ver as notícias. O que que tava lá? Tava o tal do ministro dos direitos humanos, tava lá, o Silvio, coisa lá, se defendendo, se defendendo do mesmo jeito que qualquer homem desses nojentos, que ficam abusando de mulher, que ficam estuprando a mulher, que ficam, sabe, fazendo todas essas coisas. Igualzinho, não tinha uma palavra diferente daqueles caras, ó, em nome da minha família, do amor que eu sinto pela minha esposa, vai tomar no cu, todos têm esposa, dizem que amam, dizem que não sei o que, têm família, olha, tome no cu. E tem outra coisa, eu tô muito chateada, porque a ministra que foi abusada por ele, foi assediada sexualmente por ele, ela tinha que ter na hora relatado aquilo, sabe por que que ela não fez? Porque ela é mulher, porque mulher não faz isso na hora, né? Mulher demora um tempo até sacar o que que tá acontecendo, tá? Ai, daí ela falou que ela não queria prejudicar o governo Lula. Em primeiro lugar, o governo Lula já tá prejudicado, ó, faz tempo, a gente não quer mais saber do Lula, ninguém mais quer saber do Lula, tá? Porque ninguém melhorou sua situação financeira por causa do Lula, a não ser a Janja, como eu sempre digo, né? E também as pessoas mais ricas, como sempre, os bancos e não sei o que, tá? Outra coisa, o Elon Musk, ele pode ser tudo o que ele for, tá? Eu acho que ele é tudo o que dizem que ele é mesmo, né? Porque ele é trilionário, uma pessoa trilionária só é trilionária acabando com a vida dos outros, né? Mas tem o seguinte, talvez o X, né, o tal do Twitter, fosse o único lugar onde as pessoas realmente pudessem conversar. Eu não sei, eu fiz meu perfil recente lá, tá? Porque antes vinha aquelas imagens de guerra quando era o Twitter e eu saí dela e eu não queria ver aquelas coisas, certo? Agora estão todas as plataformas, mas é incrível, né? O YouTube que nunca se preocupou em saber dos artistas, que eles não promovem nada do nosso conteúdo porra nenhuma, tava lá fazendo pesquisazinha sobre os artistas, só que eles caem sempre na mesma coisa. Eles acham que todo o problema dos artistas é, ou é porque é LGBT, ou é porque não é branco, ou, sabe, essas causas? Eles acham que tudo virou isso porque eles não pensam, tá? Eu, por exemplo, não pertenço a essas causas e mesmo assim eu tenho problema porque eu sou artista, é só isso. Então, isso ninguém ainda pensou, tá, Google? É isso aí, então preste atenção, viu, o YouTube? É isso aí, o problema é outro, é um pouco mais embaixo, tá? Nós não queremos censura, tá? Nós não queremos censura, entendeu? É isso, a gente tem censura em tudo. O HostGator lá do, o servidor do meu site também fez pesquisazinha. Até o Reclame Aqui fez pesquisazinha. Essas coisas aqui nunca fazem, tá? Em primeiro lugar, nós não queremos muita senha. Isso foi o que eu falei pro Reclame Aqui. É muita senha, tá? Então vocês dão um jeito lá de fazer as coisas que a gente não precisa de senha. Aliás, o Twitter tinha isso, o X, né? Não precisava ficar entrando com senha. Então, alguém pensou sobre isso, tá? Nós não queremos o Xandão defendendo tudo também. Ele tem que defender algumas coisas, mas não tudo. Essa democracia que ele diz que tá defendendo, isso é hipocrisia, porque não existe a democracia. Ou se ela existe, eu não sei onde ela tá. Porque no Brasil ela não tá. Se você não pode falar nada, se você não tem comida, se você não tem casa, se você não tem porra nenhuma, você não pode vestir uma roupa quando você sai na rua, porque fica todo mundo chocado com a tua roupa, seja ela qual for. Porque acham que você, por exemplo, eu, na minha idade, eu já tô dentro de uma caixa que querem que eu fique lá. Querem que eu fique lá, quietinha, que eu não use certas roupas. Esse batom, por exemplo, eu não posso usar, tô usando, mas não posso. Entendem? Essas coisas, então, tomem no cu. Tá? Nós não queremos mais Lula. Não tem democracia. Nós não somos comunistas. Quem é comunista são poucas pessoas no Brasil que são comunistas. Até porque, pra ser comunista, tem que ter muita cultura sobre isso. Tá? No Brasil nós temos o PCO, que é comunista. Temos o Breno Altman, que é comunista. E eu não sei se tem outro. Tá? Deve ter. Mas eu não sei quem que é. Agora, o que nós temos é que nós usamos as redes sociais para nos expressar. Nós queremos, sim, que o mundo seja igual. Assim, quer dizer, que todo mundo tenha direito às coisas essenciais da vida e também às coisas não essenciais da vida, tá? Por exemplo, eu quero poder viver de escrever. E tem muita gente que quer viver disso. E a pessoa não tem ideia que trabalhar numa outra coisa. Sabem? É por aí que é o negócio. É por aí que é o negócio. E por que a gente não pode ter essas coisas? Porque a educação é uma merda. E o Lula tá mudando a educação? Ele tá transformando a educação numa coisa boa pra que as pessoas passem a apreciar a arte, literatura e tudo mais. Porque você aprende desde pequeno. Não é do dia pra noite que vai se aprender, não. Se você não aprender, a pessoa só vai comprar lá os Paulo Coelho da Vida e esses aí. Tá? E os Romero Brito, só. Então, tem que estudar a arte pra você poder se apaixonar por ela. Tá? Porque a arte, gente, ela é tão importante que tem até a história da arte. Né? Tem muita coisa. Ela é muito importante. Literatura também. Tem prêmio Nobel de literatura. Se não fosse importante, não existia essas coisas. Tá? Então, se liguem. Se liguem no que tá acontecendo. Não se deixem levar. Porque daí a gente vira gado também. Vai querer carneirinho atrás de tudo. Tá? Agora, quanto esse Silvio Almeida, tá? Ele que não venha com papinha de que, ai, porque querem me derrubar, porque são meus inimigos. Aniele Franco é teu inimigo? Ela é irmã da Marielle Franco. Escuta, Aniele Franco, você, por favor, faça jus ao nome da sua irmã. Porque a sua irmã não teria ficado quieta se esse filho da puta fosse pra cima dela. Ela não ia ficar quieta, eu tenho certeza. Então, você não pode ficar quieta também. Você não tem que defender governo nenhum. Você tem que defender as mulheres. Você, antes de tudo, é uma mulher. E isso acontece direto com as mulheres. Então, defenda as mulheres. E não esse filho da puta. E não o governo Lula, que nem merece defesa. Você aproveita e sai desse governo também. E vamos montar um talassouro muito mais legal, feito por mulheres e pras mulheres. É esse que é o negócio. Os homens, eles são os donos do mundo. Mesmo os que são negros, são donos do mundo também. Muito mais que as mulheres brancas, inclusive. Então, as mulheres não podem mais aceitar esse tipo de coisa. Porque hoje, você não quer denunciar porque você quer proteger o governo Lula. Amanhã, a tua filha acontece a mesma coisa com ela. Ela ainda fica grávida. E ela não pode nem abortar porque ela vai pra cadeia. E aí? E aí? Obrigado.